Muito boa noite pessoas e pessoas de todo o Brasil Dá boa noite Paloma Boa noite pessoal Hoje é segunda-feira, ó já tem um pé de galinha Hoje já é segunda, hoje é segunda? É Hoje é segunda, ontem foi domingo o vídeo que eu gravei com vocês E eu tô morto de cansado hoje do trabalho E cheguei, cheguei já faz um pouco tempo Mas eu fiquei com preguiça de editar um vlog novo ali Um vlog, tem vários vlogs já gravados Mas eu acabei ficando com preguiça e decidi fazer um vídeo conversando com vocês Eu queria responder várias perguntas que um dia eu pedi lá no Instagram Pra vocês fazerem perguntas pra eu vir respondendo aqui no YouTube Mas eu acabei que não fiz, mas tá salvo lá E eu vou fazer ainda esse vídeo pra responder as perguntas Mas agora Eu vou conversando com vocês aqui Paloma, me faz aí Cinco perguntas Faz a primeira pergunta aí Sobre qualquer coisa Pode ser sobre a internet Sobre a minha vida Sobre o que eu vou fazer Sobre o que a senhora quer saber das pessoas Por que é que você quer que eu vá embora? Porque eu quero que a minha mãe vá embora Porque eu acho que é assim Quando você é pequeno Você mora com a sua mãe Mora com o seu pai Eu nunca morei com o meu pai No caso, né Ele fala hoje comigo no WhatsApp Eu nem dou a mínima pra ele Eu não moro com ele Aí morei com a minha mãe Minha vida toda Aí Ela foi morar com o meu irmão Em Brasília Há muitos anos atrás Para de usar esse celular Tu não quer saber a resposta, não? Minha mãe Ela tinha um namorado Que ela vivia na casa dele Morava lá E Ele batia nela, não era? Era Batia nela Aí Não deixava ela voltar pra casa Pra cuidar do filho querido dela Ele dizia que o filho querido Já era grandinho Ele tinha quantos anos? 20 11 11, é 20 Tinha 11 anos E aí ela morava com ele E Tipo Do outro lado da rua Aí eu dormia só Então Um bom tempo Já Tava só Mas aí Ainda era morando com a minha mãe Aí teve um tempo Que minha mãe ficou insistindo Pra eu sair de casa Por que você não vai embora Pra sua casa? Por que você não sobe Organiza suas coisas E vai viver Uma mulher é muito boa Porque ela queria Que eu saísse de casa Tá certo Saí Depois eu me mudei Pra outro lugar E É isso que acontece naturalmente Os filhos crescem E vão morar Sozinho E tava tudo certo E minha mãe morava em Brasília Aí depois Minha mãe arranjou um namorado E essa parte é uma longa história E aí já não é sobre mim É sobre ela Só sei que minha mãe Agora Quer a minha companhia Agora que ela está sozinha Sem namorado Sem ninguém Agora ela quer a minha companhia Só que eu tenho uma vida Pra viver Agora você fica colado 24 horas Com a sua mãe Fale alguma coisa Se defenda Não posso me defender Não A obrigação do filho É tomar conta da mãe A obrigação do filho É tomar conta da mãe Eu vou até aí Tô fazendo assim Porque eu não tô filmando a casa Fasta aí Tem lugar pra dois Meu Deus Não tem lugar pra dois não Que bunda grande Olha pra mim Sai desse celular Só o celular Que me dá atenção Deixa eu ver se dá pra gravar aqui Pra você ver o que ela tá fazendo Jogando Então Eu quero A gente que quer morar só Viver só Fazer tudo Fica Uma pessoa jogada no seu sofá 24 horas Farnado Olha a bunda dela Menino tá usando o que? A sola Aí Ela fica 24 horas Deitada nesse sofá aqui Eu entendo que faz 24 horas Porque eu trabalho Manhã e tarde E ela fica sozinha aqui Então ela não tem muito o que fazer Fica aqui Sentada Ele tá me expulsando daqui É por isso que eu vou embora Eu tô expulsando não Você chegou Ó Minha mãe chegou em dezembro Foi em dezembro? Chegou em dezembro Ficou no primeiro apartamento Que eu tava Eu me mudei pro outro apartamento Então ela foi também Aí eu me mudei pra cá E ela veio também Então assim Tu tem tua casa E eu tenho a minha casa Cada um no seu quadrado Passar uma temporada Que já foi Dezembro Janeiro Fevereiro Março Tá bom demais, né? Vamos voltar pra casa Voltar pra sua vida Você é meu filho Tem que cuidar de mim Já foi cuidada Agora ela vai pra casa De outro filho Enfermeiro Com a esposa dele Enfermeira Só tem enfermeiro Pra cuidar de você E lá ela não faz nada também Lá ela fica assim Deitada Lá é pior Porque ela não faz nada Em Brasília Não tem nada, né? Pelo menos onde eles moram Nada acontece naquele lugar Só porque eles são ricos E milionários E moram num lugar chique Que não tem nada Só tem grama E não tem lugar Aqui ela gosta Esse negócio meio Popular Da comunidade Ela gosta de caminhar Pelas ruas Caminhar Pelo comércio Pelas feiras Então ela gosta muito disso Então aqui tem muito Mas Sabe aquela sensação De que você tem uma visita E você precisa fazer sala? É isso Reaja Eu não posso reagir Porque eu não posso Não sei Fale Aí eu tô dizendo pra ela Você vai embora Graças a Deus, né? Porque aí ela vai pra vida dela Tá rindo de quê? Nem tô Por quê? Porque tá me expulsando Mas não é expulsando não Você não mora comigo Você não mora aqui Você tem que ir Essa visitante Que quer ficar pra sempre Tomando conta da minha vida Aí ela vai E eu disse pra ela Que no São João Ela vem Aí ela vem No São João Que São João é no final do mês de junho, né? Aí ela vem No final de junho Passa 15 dias E vai embora 15 dias Porque Eu tenho um recesso Em julho Uma férias de 15 dias E aí ela passa as férias aqui Eu não quero ir, não Você quer sim Você vai sim A passagem dela já está comprada Para o dia? Nunca Dia 2 Dia abril Ainda bem que não era pro dia 1º Senão eu era capaz de chegar lá E a companhia dizer É mentira Ela não vai, não Então ela vai No dia 2 Faça outra pergunta Oi, gente Eu não sei o que perguntar a ele Aproveita Faz uma pergunta bombástica Não sabe Para eu poder responder Para o povo gostar de saber das coisas Não sei o que perguntar Estou triste Está triste por quê? Porque eu vou embora Ah Me diga o motivo real Pelo qual você não quer ir embora Porque eu quero ficar com você E eu gosto aqui de Recife Mas por que você quer ficar comigo? Porque é melhor do que eu lá Eu não gosto de Brasília Por que você não gosta de Brasília? Porque não tem nada para fazer Porque não tem nada para fazer Foi essa sensação que eu tive Quando eu fui para Brasília A primeira vez eu fui para morar Eu fui sentir como é Aqui, gente Ele passeia comigo A gente vai para os cantos A gente passeia muito E lá em Brasília Eu não passei para canto nenhum Que mentira Que mentira Tu vive lá no sushi da vida O sushi em casa Sushi em casa no caso, né? Você só vive no shopping Só vive passeando Que mentira Não é não? Eu vou para o shopping Que história Minha, tu sempre diz Estou indo para o shopping com Cláudia Ah, tá Lá ela tem as duas netas Maravilhosas dela Um o quê? Perdeu Perdeu? Vai, Paloma Mais uma pergunta Eu não tenho Tu não sabe perguntar nada Pergunta o que eu vou fazer O que eu fiz Faz uma pergunta Não é possível O que é que você vai fazer Quando eu for embora? Quando você for embora Eu vou me sentir focado Na minha vida Eu vou me sentir assim Fazer minha rotina Porque como você fica em casa Acaba que eu só chego A gente vai na padaria Volta E a vida fica passando Quando você for embora Eu vou focar No meu estúdio de gravação Eu vou focar na organização Do meu trabalho da escola Que eu vou fazer um canto específico Para guardar tudo Das coisas pedagógicas Para organizar Eu quero organizar a minha vida Eu vou Como eu não vou cozinhar Como eu não vou comprar fogão Como eu não vou comprar geladeira Como eu não vou comprar nada Só vou estar com um frigobar Eu vou comprar aquelas marmitas fit Que vem umas comidinhas Um pacote do mês lá Que vem 30 almoços 30 jantar Então eu vou Colocar isso num frigobar Claro que eu não vou comprar De um mês Que não vai caber 60 marmitinhas lá Mas aí eu compro Semanal Quisenal Uma coisa assim Que dê pra encaixar Então eu vou mudar Minha alimentação Eu não vou estar indo Mais pra padaria Quando vou comprar pão Que certas pessoas gostam Que certas pessoas gostam muito de pão E eu estou comendo Por causa dela Então eu vou organizar Minha alimentação Vou organizar E quem vai lavar Sua roupa? A máquina que eu vou comprar Sim Ela está lavando Minha roupa No tanquezinho Porque ela quer Viu? Estou mandando Eu não lavar minha roupa Aí vocês que moram com a mãe Ou que não moram com a mãe Qual é a sensação De não morar com a mãe? Qual é a sensação De morar com a mãe? Minha mãe é daquelas Que quer saber tudo Da sua vida A hora que você sai A hora que você não sai Diz pra você não ir Pros lugares Acha que você vai morrer Toda hora Tudo que você diz Que vai fazer Ela acha que você vai morrer Já basta eu De ansioso Imagina uma pessoa Com mais ansiedade que eu Dizendo que acha Que eu vou morrer Aí já, né Você vai pros lugares Já achando que vai morrer Porque certas pessoas Ficam dizendo que eu vou morrer Você quer que eu continue Fazendo vídeo na internet Falando das tretas? Quer? Quer? Por quê? Pra você ganhar Visualização Pra eu ganhar visualização Ou é pra eu ganhar Mais um processo Nas costas O que a senhora acha Do processo Que eu tô recebendo? Não, o que você O que a senhora acha Do processo Que eu recebi? Que eles estão sendo Injustos Estão sendo injustos Mas como o pessoal diz Fala o que quer Tem que provar Na justiça E como é que você vai provar? Ah Mas a pessoa lá Não disse que tinha provas Contra mim O que é provas? O que a senhora acha Que a outra pessoa Tem de prova Contra mim? Nada Nada? Vai provar o quê? Tem um documento Escrito Você não é de falar Da vida de ninguém? Pois é Eles vão Quebrar a cara É bom que quebrem a cara Mesmo né Pra aprender Aquela carreta Então minha gente Foi só um bate-papo Com vocês Coloca aqui embaixo Nos comentários Sugestão De próximos vídeos Pra vocês Por enquanto Que o podcast Não fica pronto Eu queria mostrar Pra vocês um pouco Mas quem sabe Amanhã eu gravo um vídeo E fazer um tour Atual Dessa casa Que eu tô morando Pra mostrar pra vocês Então espero Que vocês tenham gostado Dessa interação Com vocês Uma coisa mais Vida real E até amanhã